Música Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Me chama de fregabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar por depois Me chama de fregabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar por depois Música A difícil pra mim, amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas sem muitos filhos para atrapalhar A difícil pra mim, amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas sem muitos filhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Me chama de fregabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar por depois Me chama de fregabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar por depois Eita, passamos de barra e de abertura na montagem Gravando o seu volume 15 Meu parceiro Alívio Zavari Corrente Trazendo pra gente aqui na barra Eita, passamos de barra e de abertura na montagem